A CIDADE NO BRASIL Tu moras no 2874 É, peraí Não tem nada na caralha, nem ao foda Vamos a pé mesmo Então vamos a pé, claro Ah é para onde é para a direita? Não, o autocarro sai daí, ele sai daí Sai, sai É aqui, é para baixo ou é para cima? Como é que é? Tirar aqui o carro Ok, abaixo ou cima Chega Já vão à minha casa Tem que ir fazer o jantar E pronto É preciso uma placa, olha uma casa aqui a ser montada Vai ser a nossa futura casa isto É grande? Ah está ali em baixo uma, já vi Está duas, ui Tem três aí, tem três aí Vias-me sequestrar Vamos ver aqui, qual é que achas que é melhor? Esta é a... Sim, mas esta tem... Esta dá para fora Ah, meu Não, não, mas olha a que esta aqui parece maior Esta tem dono, esta tem dono Esta tem dono Tem dono? Esta aqui não tem dono Ah, mas esta aí parece pequena Ah, mas esta aí parece pequena Ah, pois Ah, pois Minha, está aqui a zona cá atrás Ah, estou cá gato, vou comprar esta já Ah, mas comecei a ver a tua cara De certeza de ficar lá a minha por dentro Quanto é que algo custa? É lá 2 bilhões Da porra, 705 Puta É, dá dor É, dá dor Já paguei meio melhor na minha Comprar esta apropriada, claro Fora Até dá dor Bem, vamos entrar camarada Ai, deixámos os nossos bairros Puxei-me para dentro disso Já está, já está Já está Mas cai igual a tu Olha, é diferente da minha Zé É preto os móveis Olha, é diferente É a boa gira Ei, caga, olha aqui a mais fixa Já, já é a boa gira Ui, ui A escada é maior Maior espaço Ah, uma que a escada na parede Que a porra, Zé Sim, acho também Vamos ver o que tu faz É, Maltinho Nós estamos a pensar Comprar em conjunto Mas olha, estamos ao lado Um do outro É lá, cadeira assim Ui Brinca Brinca Brinca, brinca Olha a luz Tudo preto, o chão, Zé Gostei, gostei Gostei É, mas isso Muda só o chão Mano, o rei da sanita Está pendurado na parede É, pô É, dá uma banheira Não dá muito dinheiro Não dá muito dinheiro Não dá muito dinheiro Não dá muito dinheiro Ah, depois aqui tem para tomar banho Ah, tens mais espaço Cá em baixo Em baixo Eu não faço limite uma cadeirita Em baixo Ah, em baixo Ah, pois é isto E tens Uma caixa de armas Que eu não peço E vou para Mano, parece a cadeira lá do dentista Obrigada, mano Olha aqui parece a cadeira lá do dentista Caga Vamos embora Caga Vamos embora Ah, vai ficar a minha Vou passar os carros para cá Manda RPO É, é Vou só passar os carros para cá Não é pá Como é que é a garagem disto? Só onde as pessoas entram Pois é, pois é Deixa eu só acabar de ver aqui a casa nova Maltinho, vamos só ver se só aqui Vamos lá repartir É, eu tenho que sair do apartamento para ir para a garagem, é sério Claro Acho que não gostei disto É, eu gostei Ai ai De nada começou aqui o vizinho aqui do lado a furar aqui Não, não sei se estão a ouvir Não O vizinho aqui do lado começou a furar Deixa eu ver como é que isto está Deixa eu ver como é que isto está Há vi um É lá, dá para 10 carros, do outro só dá para 6 Estão a evoluir bem, pi Qual será a próxima casa, não é? Vamos a ir para um bairro mais caro Estou a gostar, estou a gostar imenso Estou a gostar imenso Estou a gostar imenso É, maldinha, compramos então aqui a nossa casa muito humilde Oh, linda casa, mano 3 andares Subterrâneo, mas ok Vai lá, o nosso caminhão aí das mudanças já chegou Só para irmos a buscar as cenas que faltam Fica aí, vai, vai, está verde Sabes qual delas é que é a minha casa? É aqui, não é? É esta é, é meramente lá de rei, lá o caminhão lá de rei, lá dentro Se conseguís Se não conseguís É ali daí Eres um péssimo triste Ai que carasso as coisas batem lá Podes pôr, está bom, está bom Está bom, agora vou só lá dentro lá buscar as cenas Muito obrigado É um crer, é um crer Você quer me ajuda? Não sei Não sei, eu depois faço o preço no final Não é muito caro Está bem, está bem É pá, vou levar aqueles aparelhagens aqui Até agora deu 65 horas Ah, está barato Vai tudo daqui Talvez chegue aos 90, 90 e tal, não sei Vamos embora, é o que temos Venha Estou por aqui atrás, como aí Espera aí, espera aí que eu estou aqui a ajeitar Já está, já está, já está lá atrás, ok Sabe onde é que é a outra casa ou o que é que marca? A NGPSI do caminhão A NGPSI do caminhão A NGPSI do caminhão A NGPSI da direita Não, não, é da direita maluco Não vais por lá outra vez, fomos Onde é que nunca mais íamos lá?